Olá, amigo produtor, eu sou Ailton Soares, gerente de concessionária Macei Ferguson, Guimarães Agrícola de Sorriso. Estamos aqui na Fazenda Santa Helena para apresentar o nosso pulverizador MF535R. Uma máquina mais tecnológica, tem muitas funções que a outra não tinha. É, alcançou bastante a demanda aqui da fazenda, é bem fácil o manuseio, nem nessa área aqui mesmo eu estou usando o perimbo da área, né? E você entra aqui, vamos supor, você está com a bomba ligada, você saiu, não tem o perigo de jogar produto em outra área, só dentro da área. Isso aí é excepcional, né? Estamos sendo bem assistidos também pela empresa, dando suporte, treinamento para os meus funcionários lá, né? Com a transmissão Smart Drive, você consegue apanhar no automático ali, ele trabalhar em baixa rotação, tipo assim, gera muito baixo consumo de combustível, entendeu? Então, hoje, na lavoura, o mais caro hoje é o diesel, né? É o combustível. Então, nesse ponto aí, 100%. E tem também o recolhimento da cauda, né? Você recolhe tudo para dentro do tanque e não tem desperdício de cauda. Então, você está só ganhando, você está só faturando isso aí, né? Só põe no gosto. Então, esse ponto aí para o produtor é excepcional, né? Muito bom, assim, o aproveitamento da máquina, uma máquina maior, correspondendo o que passaram para mim na época que eu comprei, né? Então, por enquanto, está sendo muito bom. Você faz tudo ali dentro. O operacional dela, a gente gostou muito porque é excelente, né? Você não precisa descer para você limpar um bico, você faz tudo lá dentro. A tecnologia vem bem embarcada nessa máquina aí.